E aí pessoal, eu sou o Denis Pizzaiolo, dando uma dica aqui rápida Fogaça com a massa da esfirra Então, fiz uma fogaça pequenininha aqui, mais ou menos Eu estou usando aqui massa de esfirra, eu coloquei o recheio aqui que o pessoal pediu E eu fiz uma bordinha trançada na massinha Uma bordinha trançadinha E agora o que eu vou fazer, vou jogar direto na fritadeira Tá vendo aí? Então a fogaça fica bem sequinha, crocante Olha só essa aqui, já foi assada Já foi frita, né? E aí é só jogar na fritadeira, esperar terminar de fritar Deixar bem fritinho E olha aqui, mais algumas feitas já aqui Então você coloca o recheio que você quiser Dobra, né? Eu abri essa massinha aqui redonda Eu usei duas esfirras para fazer cada uma dessa aqui Então cada massinha de esfirra minha pesa entre 40 e 45 gramas Cada massinha de esfirra Eu juntei duas e dei esse tamanhão aqui, ó De fogaça, bem grande, ó Quase 35 centímetros Beleza? Então quem gostou aí, ó Já tem um vídeo antigo aí no canal Ensinando a fazer fogaça com a massa da esfirra E aqui é só uma dica rápida Quem gostou do vídeo aí, ó Se inscreve no canal, curta e compartilha o vídeo Até a próxima, valeu, fui! Até a próxima, valeu, foi! Tchau, 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 tchau!